Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal, hoje nós temos uma Meg Light AML300L. Acabei de tirar, pessoal, esse tucho aqui, a parte interna, que é a parte onde fica a placa de circuito eletrônico. O interruptor, esse parafuso é o responsável por fazer o aterramento e, como os senhores podem ver, o equipamento está saindo ferrujo aí na lateral. Vamos dar uma olhada ali dentro. Ó, podemos observar que escorreu ali alguma coisa, pessoal. Pode ter sido uma pilha que estourou, pode ter acontecido desse equipamento ter entrado água, tem ferrujo dentro, pessoal. E vamos trabalhar nessa parte primeiro, para depois nós partir para o teste do LED, pessoal. Muitos pensam que esse equipamento, eu não vou generalizar aqui não, pessoal, mas alguns usuários desse equipamento, ao entrar em contato comigo para alguma manutenção, em conversas, me falaram que esse equipamento, a prova d'água, que não sei o que, pessoal, não vamos confundir uma coisa que diz que é a prova d'água, mas, simplesmente, a prova de chuva, pessoal, tá? A prova de respingo, ou muitas vezes, muitas das vezes, uma simples queda numa poça de água que vai ser removido ali rapidamente. Mas não é, tá? Não é a questão de realmente a prova d'água a ponto de mergulhar com o equipamento. Não é isso, pessoal. Aqui, ó, entrou água no sistema e nós sabemos que água, ou mesmo óleo, que muitos, quando começam a dar mau contato nesse equipamento, pessoal, coloca óleo num pensamento que vai resolver, e não é bom. Isso porque, quando molha aqui, ó, igual aconteceu com isso aqui, claro que sai queimando tudo aqui, ó, tá, pessoal? Não vou exagerar aqui, queimando tudo, mas, claro, dependendo do, da posição que essa água percorrer aí, na entrada de energia, queima, pessoal, os componentes. Tá? Então, fica aí a dica, entrou água, remova as baterias logo, corra para o sol, pra quê? Pra tá tentando aí, evaporar essa água, não coloque a bateria e procure alguém que trabalhe na área pra recuperar o equipamento. Haja vista que é uma lanterna cara, pessoal, tá? Não é baratinha aí, pra algumas pessoas. Então, compensa sim, deixar no cantinho e procurar uma pessoa que entenda do assunto, pra tá averiguando a situação. Equipamento que custa aí, em média, aí, entre R$ 750 a R$ 1.000, dependendo do site aí, tá, pessoal, que vende esse equipamento. Tem ela camuflada, tem preta, tá? Uma camuflada dessa aqui hoje, o mínimo aí é R$ 1.000, tá, em alguns sites. Mas o fato, pessoal, que esses equipamentos, eles utilizam uma placa interna. E, claro, circuito eletrônico. O circuito eletrônico, dependendo das situações aí, não aguenta muito tempo, né, pessoal? E aquele negócio, né, nem tudo é pra sempre. Mas o que a gente pode citar é que esse material, claro que ele pode ficar pro resto da vida, dependendo do uso, né? Esse material aqui, sim. E se der problema no LED, aqui, a gente dá um jeito de fazer a substituição, tá, pessoal? Deu problema na placa de circuito, aqui a gente também arruma uma maneira pra estar recuperando esse equipamento, tá? A melhor maneira possível. Se não amassou, não quebrou, essa parte aqui tá funcionando 100% aí, é, pra colocar aí as pilhas ou qualquer outro tipo de bateria, no caso. Refletou 100%, pessoal, né, que de vez em quando aparece uma aí, né, com um refletor um pouquinho estragado, mas sempre tem aí as alternativas pra gente tá reativando a funcionabilidade desse equipamento, pessoal. Lente, também tem como substituir. Assim como o trabalho que foi feito aqui, pessoal, tá? Esse equipamento deu problema na placa interna devido a um derramamento de um líquido aí, ninguém sabe se foi a bateria que estourou dentro, pessoal, ou a água mesmo que escorreu. Mas é bom sempre que for pra uma pescaria, né, pessoal, que chegar em casa, sempre é bom colocar o equipamento em algum local aí, arejado aí, com um pouco de sol, pra não tá juntando umidade dentro do equipamento, pessoal. Essa lanterna foi a primeira que eu fiz uma adaptação, utilizando, claro, os mesmos componentes internos, blocos, né, e partes delas aqui, pessoal. Fiz adaptação em uma placa e, infelizmente, a única maneira seria duas. Ou aqueles botão redondinho mesmo, que poderia utilizar uma borracha, que é o botão que faz o barulho alto, parecido com o original dela, porque o original dela não tem como, tá, pessoal, a gente recuperar. Porque é um sistema de clique e clique, em que, nesse tipo de lanterna que vem com essa placa que eu citei, pessoal, ela utiliza uma plaquinha, tá, de circuito, que eu vou mostrar pros senhores aí, que ela fica um lado da placa energizada, tá, pessoal? Pouco que sabe disso, ela fica com o lado da placa energizada. E aí, quando a gente precisa acionar, a gente faz um aperto e emita um sinal de um voltipouco pra outra parte pra acionar o LED, pessoal, na frente. Então, é até bom, né, pra quem utiliza esse tipo de lanterna, que muitos não sabem disso, a placa fica com o lado energizado. Ela fica o tempo todo com o lado energizado, pessoal, tá? Porque um lado ali do contato, ele fica aqui, ó, feito o contato aqui, a outra extremidade e fica o centro. De modo que, quando a gente dá o toque assim, ó, ela emite o sinalzinho pra tá reativando o outro lado da placa. E assim fazendo aquele sistema lá de acionamento, né, luz alta, luz baixa, né, pessoal? No caso dessa lanterna, porque algum outro equipamento também tem outras funções. E nessa aqui, pessoal, fiz uma adaptação, testei, deu certo. E é a primeira que vai sair com algumas funções a mais, diferente do que ela veio de fábrica, tá, pessoal? Essa é a luz alta, desliga, vai de novo, vai intermédio. Aí vem uma mais fraca ainda, o estrobo e essa aqui, pessoal, tá? Sempre inicia na luz mais alta. Quando retorna, aciona de novo, uma fraca e depois uma mais fraca. E eu sempre alerto, pessoal. Todo equipamento de alto brilho não é bom ficar utilizando por muito tempo prolongado no modo mais forte. Porque com isso, claro, que vai deteriorar o LED. Eu já expliquei, né, em outros vídeos no canal, que todos esses equipamentos que tem o LED muito forte, é claro que superaquece, e assim, obviamente, vai dar problema. Vai dar problema aí com um curto tempo de uso. Infelizmente, é isso aí, tá? É a pura verdade. E Deus abençoe a todos. Precisando, estamos aqui.